Olá! Hoje a gente vai fazer uma espécie de retrospectiva de 2022 com os momentos mais marcantes, mais icônicos. O que realmente aconteceu em 2022 no mundo da moda que gerou um movimento, que gerou tendência? E quem faz essa lista é a The List Index, que eu já falei sobre ela aqui no último vídeo, falando sobre os objetos, os itens mais desejados e procurados do mercado do último trimestre. E esse site faz uma série de levantamentos nesse sentido, fazendo pesquisas, parametrizando, dados, estatísticas, uma série de coisas, principalmente no sentido de procura e demanda. E a gente consegue ter um termômetro bastante grande sobre o que está acontecendo, não só nos movimentos sociais e o quanto isso impacta no mercado. É muito interessante de saber para quem gosta de moda, para quem trabalha com moda. É importantíssimo você saber esse tipo de coisa acontecendo. E aí a gente começa com a marca do ano, que é a MilMil. O destaque que a gente tem, que foi o grande desfile deles de 2022, foi aquele desfile que eles apostaram muito na alfaiataria e principalmente uma alfaiataria muito diferente. Eles usaram muito essa questão do cropped, então eles cortaram muitos itens da linha de alfaiataria. Então eram saias, casacos, ternos, suéteres, camisas, saias pliçadas. Enfim, eles usaram vários itens que são mais clássicos e trouxeram essa versão cropped, que era uma tendência que já vinha acontecendo com a simetria, principalmente nas apostas de 2010. Só que eles fizeram isso com uma releitura dos anos 2000. Então eles trouxeram muito essa questão do old money, coisa do gênero. Então, quando saiu esse desfile da MilMil, foi uma febre no mundo inteiro. Todo mundo achou incrível aquela coisa de usar o terno cortado, a camisa cortada, o suéter cortado e principalmente cortado na tesoura. E eles trouxeram de volta também essa questão da mini saia, principalmente a saia presença era uma micro saia, uma saia com essa pegada pliçada, mais college, mais old money mesmo. E realmente virou uma grande febre. Muita gente copiava esses looks no TikTok, faziam outras versões mais caseiras, vamos dizer assim, ou então pessoas mesmo que compravam peças e montavam os seus looks. Enfim, foi realmente uma grande febre. E também em 2022, a Miltia Prada fez um lançamento de uma sapatilha de balé da MilMil, que é o item mais desejado do último trimestre. E como eu falei pra vocês no vídeo passado, ele conversa muito com essa questão do balé core, que também é uma grande influência dos anos 2000 e que teoricamente veio também por conta da série Sex and the City naquela época. Então é legal vocês acompanharem quais são esses objetos pra vocês entenderem como que tá o movimento social e por que as pessoas desejam tanto essas coisas. É bem interessante. A procura pela marca cresce cerca de 34% ao ano. É uma marca que tem um crescimento estável, vamos dizer assim. Então ela se destaca principalmente por conta do desfile, mas a gente tem também essa questão do crescimento e tem também essa questão de ter um dos objetos mais desejados do mundo associados a essa marca. A categoria de logotipo do ano ficou pra Diesel, que como eu já falei pra vocês é uma marca que fez muito sucesso nos anos 2000, mas nos últimos anos ela estava bem caída. E aí ela saiu da lama ao topo, por conta também da mudança do diretor de criação, que é o Glenn Martens. E eles trouxeram isso de uma forma bastante repaginada, moderna, mais do cotidiano, do jovem de hoje em dia, mais voltado um pouquinho pra geração Z. Eles trouxeram também questões com jeans mais sustentáveis. E aí geralmente aquilo que tem relevância, aquilo que foi moda numa certa década, ela volta, né? Quando a moda volta. Então realmente, por exemplo, se a marca existe ainda, a marca volta com tudo. Então algumas celebridades usaram a Diesel como uma forma de captar essa questão da personalidade, né? Por que não voltaram a usar Diesel? Se a Diesel foi uma grande febre nos anos 2000, foi exatamente o que aconteceu. Algumas celebridades começaram a utilizar a marca e virou uma grande febre mundial, se tornou uma das marcas mais populares pela primeira vez. em toda a história da Diesel, ficou entre as 10 marcas mais populares do mundo. E aí depois que algumas celebridades começaram a usar a marca, tipo, teve um crescimento aí de 248%, por exemplo, da procura pela bolsa, aquela coisa toda. E como eu sempre falo, a Diesel é uma marca muito mais acessível, né? Tipo, ela não é considerada teoricamente uma marca de luxo. Então as pessoas têm mais acesso à marca, então ela acaba se popularizando também mais. Então a Diesel foi escolhida esse ano aí como logotipo do ano que realmente as pessoas usaram, né? Eles colocaram o logotipo no cinto, na bolsa, em diversas peças, né? Esse D, realmente chamou muita atenção, realmente foi o logotipo que mais se destacou esse ano por conta desse movimento, por conta dessa trend dos anos 2000. A trend do ano ficou para o Barbiecore, isso mesmo que vocês ouviram. Na verdade, esse movimento, ele ficou mais forte, principalmente depois dos rumores de que teoricamente haveria um filme da Barbie, né? Com a Margot Robbie, Ryan Gosling, aquela coisa toda. E aí como vazaram algumas fotos ali dos bastidores do filme, só para vocês terem uma ideia do quanto isso repercutiu, né? Teve um aumento de 416% por itens cor-de-rosa na internet. E a gente teve esse movimento do Barbiecore também com essa questão do filme. Depois a gente teve esse movimento fortalecido pela Valentino, que lançou uma coleção em 2022 inteira no Pink, né? Uma parceria que eles fizeram com a Pantone, como eu já falei aqui. E foi uma loucura esse desfile, assim. Eles colocaram um monte de celebridade de peso também para participar do desfile, então isso popularizou bastante também. E as buscas pelos itens aí da Valentino cresceram em 152%, mais ou menos. Essa coleção da Valentino foi uma coleção que gerou também quase 80 milhões de visualizações no TikTok. Então realmente foi uma coleção muito popularizada. Lembrando que o Barbiecore é uma vertente que já existia nos anos 2000, né? Quem encabeçava, teoricamente, essa vertente era a Paris Hilton e ficou bastante popular, bastante famoso com os looks cor-de-rosa que ela fazia, né? Tipo, alguns looks meio que fazendo essa referência à Barbie, aquela coisa toda. Então realmente foi a vertente mais popular de 2022 no sentido das tendências dos anos 2000. Bom, aí a gente tem a collab do ano, que foi a parceria do ano que mais teve popularidade, que foi a parceria entre a Nike e a Jacquemus, que é uma maison francesa. Então com essa parceria eles lançaram 15 peças, né? No site da Jacquemus. E simplesmente, quando eles anunciaram essa parceria e que as peças estariam ali no site, a primeira coisa que aconteceu foi o site da Pau, né? Quebrar e simplesmente as pessoas não conseguirem acessar e as peças acabaram em questão de minutos, né? O aumento da procura, teoricamente, pela coleção foi de 2.500%, mais ou menos. Então realmente foi uma grande febre, foi uma das collabs mais bem-sucedidas do ano e que as pessoas nem ouviram muito falar porque logo que lançou já acabou. Então, né, vamos ver se aparecem mais collabs aí entre a Nike e a Jacquemus porque realmente foi um grande sucesso. Bom, o sapato do ano ficou para a clog da Birkenstock. Eu falei bastante sobre essa clog nesse vídeo que eu falo sobre os 10 itens mais desejados do mundo. Então procurem lá para vocês saberem um pouquinho mais de informação sobre o sapato. Eu falo sobre a influência de Sex and the City e a continuação And Just Like That, né? Onde a Carrie aparece com uma Birkenstock. Então talvez isso tenha ajudado a movimentar bastante porque daí algumas it girls começaram a usar como a Bela Hadid, enfim, essas celebridades e principalmente porque a clog dá para você usar com meia. Tanto que ficou bem famosa tanto a clog da Birkenstock quanto a Uggtas, né? Que é uma espécie de mule também semelhante nessa linha dos ugly shoes que eu também falo bastante lá no meu vídeo sobre os itens mais desejados do mundo. Então dá uma olhadinha lá para vocês entenderem. Mas a procura por esse calçado aumentou em 590% mais ou menos. Eu acredito muito por conta da série e por conta das it girls estarem usando também no momento. A bolsa do ano ficou por conta da Prada, né? Que fez uma reedição de uma bolsa chamada Reed Nylon. É uma reedição dos anos 2000. E aí as celebridades começaram a utilizar essa bolsa e de repente ela deu uma viralizada ali no TikTok com a hashtag Prada Nylon Bag, né? Que teve mais ou menos 4,2 milhões de visualizações no TikTok. E as buscas pela bolsa aumentou cerca de 132%. Então é um relançamento de sucesso da Prada que ficou bastante famoso, bastante popular principalmente por conta das celebridades estarem usando por ser uma referência dos anos 2000. E foi considerada pelo site como a bolsa do ano. Bom, aí a gente tem o ícone fashion do ano que ficou para a dona Bella Hadid. Só para vocês terem uma ideia da influência dessa mulher, né? Todas as peças que ela usa ali principalmente no off-duty, né? Que é quando ela está nas ruas, vamos dizer assim de uma forma mais descontraída os looks dela geram uma média aí de 1900% de aumento de busca e procura por itens semelhantes. Então eu vou dar um exemplo se ela usa, por exemplo, um corset se a pessoa ou não consegue comprar o corset da marca ou de repente não tem condições só busca pela palavra corset ela aumenta de uma forma considerável, tá? Então realmente ela é uma grande influenciadora de moda. E a Bella Hadid diz, né? Que ultimamente ela não tem stylist que o styling que ela está fazendo com os looks dela é dela mesma e tal, não sei o que. Eu não sei se eu acredito muito porque ela vem com umas referências assim dos anos 2000 muito marcadas, né? Principalmente com essa coisa do Weird Girl que ela foi uma das precursoras assim a utilizar esse tipo de estética que hoje está bem famoso mas que a gente sabe que nos anos 2000 bem no início dos anos 2000 algumas marcas apostaram nisso, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre sobre essa estética Weird Girl e eu falo quais são as marcas e quais são as datas, né? E é uma estética absolutamente assim, idêntica, né? Tipo, a estética que ela tem utilizado hoje. Então dá uma olhadinha nesse vídeo pra vocês entenderem melhor sobre isso mas é isso a Bella Hadid realmente é o grande ícone fashion de 2022. O casal ícone fashion ficou para o casal Kourtney Kardashian e Travis Barker Esses dois, eles têm um estilo mais punk, sexy perigótico assim, né? Com certeza o que tornou os dois também o casal ícone fashion, vamos dizer assim é a questão do casamento, né? deles que aconteceu em 2022 que foi um casamento praticamente patrocinado pela Dolce & Gabbana e o evento gerou cerca de 8 milhões de visualizações mais ou menos no TikTok as buscas pela marca acabaram aumentando também em 114% por conta do casamento e dessa popularidade toda no TikTok então eles são o casal fashion do ano em 2022 O desfile de moda do ano ficou para a Balenciaga que é uma marca que eu não quero falar sobre mas de fato eles tiveram o desfile mais icônico do ano com certeza e teve bastante destaque nesse sentido se popularizou muito no TikTok aquela coisa toda que a gente já sabe Aí a gente tem o momento tapete vermelho que ficou para a dona Kim Kardashian que apareceu lá no Met Gala com o vestido de Marilyn Monroe que teria utilizado esse vestido no aniversário do presidente Kennedy aquela coisa toda que todo mundo já sabe só que essa aparição dela gerou bastante polêmica por dois motivos o primeiro foi porque ela emagreceu muito para utilizar o vestido então é o tipo de comportamento que gera um tipo de influência que não é muito saudável para as pessoas essa é uma das questões polêmicas a segunda questão é que teoricamente ela teria dado uma esgarçada no vestido por conta de não caber naturalmente nele então danificou um pouquinho ali na parte do zíper, na parte de trás embora ela não tenha utilizado o vestido no evento só usou no tapete mesmo foi o vestido mais caro já vendido em leilão então teoricamente o dono desse vestido assim, teoricamente ele pode fazer o que ele quiser com o vestido mas as pessoas realmente ficaram bastante incomodadas porque também é um patrimônio nacional um patrimônio mundial na verdade então as pessoas queriam de fato mais cuidado na preservação nesse sentido esse vestido na época ele foi desenhado pelo estilista Bob Mack e a busca por esse estilista cresceu em mais de 400% também por conta da presença da Kim Kardashian com ele o momento viral do ano foi aquela questão da Bela Hadid no desfile da Coperni onde eles fazem um vestido instantâneo nela ali no palco em 8 minutos e esse momento realmente ficou para a história da moda por vários motivos eu falo bastante sobre isso no meu vídeo na semana de Paris então dê uma olhadinha lá que eu conto tudo sobre esse evento sobre o que aconteceu quem são as pessoas envolvidas como que é a tecnologia desse tecido enfim, eu falo bastante coisa então quem tiver curiosidade vai nesse vídeo vou deixar um card aqui pra vocês acompanharem mas só pra vocês terem uma ideia as buscas aumentaram em 3.000% em relação à marca e a quantidade de visualizações do TikTok foi de mais de 1 milhão só com a hashtag CoperniDress mas teve muito mais visualizações do que isso com certeza foi o momento viral realmente da moda no fashion TikTok ali então é basicamente isso bom, aí eles inseriram uma categoria que eles colocaram de categoria real no sentido da realeza no sentido do que aconteceu ali na monarquia inglesa que foi o falecimento da rainha Elizabeth então eles citam o desfile do Richard Queen que foi feito às pressas ali na correria pra homenagear a rainha eu também falo bastante desse desfile no meu vídeo aqui eu vou deixar um card na semana de moda ali de Londres então esse momento realmente foi um momento bastante icônico pra moda porque o que ele trouxe em 10 dias 12 dias mais ou menos é impressionante é muito bonito esse desfile vale a pena conferir lá eu vou deixar o card pra vocês acompanharem depois a estética do ano ficou para Weird Girl que eu tava comentando com vocês agora há pouco que a Bela Hadid foi uma das grandes precursoras no sentido de levantar essa trend essa tendência esse core e eu falo bastante sobre isso também naquele vídeo que eu falei pra vocês onde eu falo sobre alguns cores eu falo sobre o Barbie Core o Gorp Core e o Weird Core que é essa estética que ganhou como estética do ano a gente tem uma influencer que chama Tiny Jewish Girl que ela posta bastante desses looks com essa característica a gente tem mais ou menos uma média de 308 milhões de visualizações do TikTok com essa estética especificamente e foi uma das mais populares uma das mais copiadas e assim uma das estéticas que viraram realmente uma trend no TikTok então se você quiser entender um pouquinho melhor sobre essa estética Weird Girl entra lá no meu vídeo que eu falo bastante sobre ela o momento estranho do ano ficou para a personagem Carrie da série Sex and the City ela aparece com a bolsa de pombo que é a bolsa desenhada pelo JW Anderson e essa bolsa de pombo gente ela foi uma febre no mundo inteiro ninguém entendeu nada realmente é uma bolsa que ela é muito similar muito parecida mesmo com pombo parece que a pessoa está carregando um pombo na mão é uma clutch e ela foi uma febre e quando ela saiu obviamente aumentou muito a busca por essa bolsa cresceu em mais de 400% mais ou menos e simplesmente acabou então hoje em dia existe uma lista de espera muito grande para comprar essa bolsa a DK aqui no Brasil conseguiu comprar e a Lívia também conseguiu comprar uma influencer de moda que a gente tem aqui então realmente essa questão foi bastante engraçada viralizou bastante e foi esse momento realmente da Carrie usando a bolsa de pombo desse artista muito engraçado interessante bom, aí a gente tem o momento screen style que é alguma coisa mais referente a TV no sentido de séries e tudo mais então foi o momento da gravação da quinta temporada de The Crown onde aparece a atriz usando teoricamente o vestido da vingança daquele momento icônico que a Lady Di de fato usa aquele vestido preto que tem aquele ombro meio ciganinho aquela coisa toda isso realmente foi um momento muito marcante na história um dos momentos mais marcantes da história da moda com certeza e só para vocês terem uma ideia só com o vazamento de algumas imagens dessa atriz usando o vestido para refazer a cena já aumentou em muito as pesquisas pelo vestido ou por vestidos semelhantes por exemplo a busca por esse vestido preto com essa questão do off shoulder que lá nos Estados Unidos chama assim mas aqui no Brasil a gente chama como ciganinha mas assim só esse tipo de vestido a busca aumentou em 58% e a gente teve uma hashtag que viralizou também no TikTok como Revenge Dress que gerou mais ou menos 100 milhões de visualizações no TikTok então realmente foi um momento bastante viral que veio da televisão dessa coisa das séries e tudo mais para a moda então seria este momento o momento progressivo do ano ficou para a marca Patagônia que tem uma questão com a sustentabilidade muito importante e muito interessante inclusive o dono da marca meio que abdicou os valores os lucros da marca que geraria em torno de 3 bilhões para encaminhar esse valor para a própria fundação uma fundação sem fins lucrativos que utiliza esse dinheiro para combater crises climáticas a Patagônia tem uma preocupação bastante também com a produção das próprias peças a gente tem algumas peças deles que são 100% de poliéster reciclado inclusive uma das jaquetas da Patagônia um dos modelos é um dos mais desejados do mundo e é uma das empresas que mais tem essa representatividade no sentido da sustentabilidade está ganhando bastante notoriedade vamos dizer assim é uma marca que está mais ou menos uns 40 anos no mercado teve um crescimento progressivo de 42% acredito eu que tenha sido em 2022 e realmente tem sido um modelo para o mundo então tem ficado bastante popular e tem um dos itens da marca como um dos mais desejados do mundo bom aí a gente tem o momento digital fashion que foi uma parceria que a Lacoste fez com a Minecraft eles lançaram cerca de 30 peças com o logo repaginado assim por um logo que era dos anos 2000 teoricamente então essa collab fez bastante sucesso principalmente porque ela conversa muito com essa questão do digital e trazendo essa coisa também um pouquinho mais vintage aquela coisa toda então essa collab com o mundo digital ficou para a Lacoste e a Minecraft aí tem a categoria Nascimento de uma Estrela que ficou para Sidney Sweetney ela é uma atriz que participou da série Euphoria que foi muito popular entre a geração Z fez bastante sucesso foi realmente uma grande febre e ela é uma excelentíssima atriz é impressionante o talento dessa menina então ela teve uma atuação brilhante na série chamou muita atenção ela participou de mais dois filmes teve um filme da Marvel um outro filme e ela foi indicada a dois M's também por questão de atuação e ela virou queridinha também de duas marcas a Tory Burch apostou nela e a Miu Miu também então realmente além dela ter se destacado muito como atriz nessas questões todas que eu falei entre séries e filmes ela também tem se destacado na moda e algumas marcas apostando principalmente na força que ela tem com a geração Z bom e aí por último a gente tem a categoria marca para ficar de olho é uma marca que se chama Luar teoricamente os clientes dessa marca são ninguém mais ninguém menos do que Dua Lipa Bela Hadid e Julia Fox por exemplo são nomes que estão teoricamente associados a essa marca é uma marca que tem um crescimento de cerca de 106% ao ano então realmente é uma marca que tem chamado atenção e o cofundador dessa marca ele não só ganhou um prêmio de designer de acessórios acho que em 2022 mas ele também é cofundador de uma outra marca bastante famosa em Nova York então é uma marca para a gente ficar de olho que realmente pode ter uma grande ascensão principalmente em 2023 bom então é isso essa retrospectiva de 2022 é dos momentos mais marcantes as pessoas os ícones os momentos icônicos os objetos itens mais procurados e desejados é um casamento de uma coisa com outra então assim para quem gosta de moda para quem trabalha com moda e se você não trabalha com moda também é importante ter esse conhecimento de cultura pop entre aspas porque isso gera muito movimento no mercado então para quem vende essas coisas todas é muito importante entender o que acontece com esses movimentos principalmente da geração Z então é muito importante a gente acompanhar esse tipo de coisa porque as pessoas acham que é uma coisa fútil mas não é obviamente que depende um pouco do nicho de mercado que você trabalha e tudo mais mas dependendo do mercado é muito importante ficar sabendo dessas coisas então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou comenta aqui embaixo o que você achou não esquece de deixar seu like e se inscreva no canal um beijo grande tchau